BRJ Vídeos, a emoção começa aqui Ouça agora uma palavra de fé ao seu coração Paz do Senhor queridos, que Deus vos abençoe É um prazer estar neste dia para trazer mais uma palavra em nome de Jesus Uma mensagem possa edificar as nossas vidas E eu tenho uma palavra para nós nesta manhã em nome de Jesus Porque o Senhor, a sua misericórdia, ela é maravilhosa em nossas vidas Quando nós permanecemos fiéis a Ele Pois Ele é fiel e verdadeiro A palavra de Deus diz assim Salmo de número 42, versículo 1 e 2 Como o servo brama pelas correntes das águas Assim suspira minha alma por ti, ó Deus A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus Aleluia A alma, ela tem sede das coisas de Deus A alma anseia pelas coisas espirituais Como o nosso corpo Que é composto de 70% de líquido Assim também A alma anseia pelas coisas espirituais Querido A sede do nosso corpo pode ser resolvida com água natural Sucos, refrigerantes E outros tipos de bebida Mas eu quero dizer para você Porém, a presença de Deus vivo é a única bebida Que satisfaz a alma do homem A água consegue matar a sede do corpo Mas somente Deus consegue matar a sede da alma O Senhor é a esperança de Israel A fonte das águas viva Jeremia 17, 13 Que neste dia eu e você possamos estar saciado com as coisas que vêm, que provêm da parte de Deus para nossa alma Pois querido Muitos estão apáticos para com a palavra Não tem mais desejo, não tem sede das coisas concernentes do céu Eles estão tão humanista Que hoje é tanto show, tanta coisa Tantas formas de culto Mas estão se esquecendo Que Deus está à procura de verdadeiros adoradores Eles não têm, não é todos irmãos É uma minoria Mas estas pessoas precisam ter sede das coisas espirituais Das coisas concernentes vindas do céu para a nossa vida Nós temos que ter sede de oração Sede de consagrar-se cada dia mais ao nosso Deus De ter uma vida É Moldada pela palavra Mas parece que o mundo está nos moldando Parece que o mundo está tendo mais prioridade em nossas vidas Do que as coisas espirituais Parece que eu ando batendo na mesma tecla, né Para se multiplicar a iniquidade Na face da terra, o amor Que muitos estão esfriando para com as coisas espirituais Mas irmãos, nós temos que despertar a igreja, o povo A sociedade Que a alma anseia por ter comunhão Por sentir a unção do céu sobre a sua vida Eu quero dizer para você Eu quero dizer para você, neste dia, meu amado irmão em Cristo Jesus Obreiro do Senhor Pastor, evangelista, presbítero, diálogo auxiliar Aquele que se dispõe a fazer a obra do nosso Deus E é importante que estejamos fazendo algo Pois Deus não quer ocioso Deus não quer preguiçoso na sua obra Mas infelizmente Os homens estão sendo mais amantes de si mesmo Porque estão colocando homens Com aparência, com voz bonita Intelectual Cheio de estudo Não sou contra estudar Não sou contra buscar e ter pessoas Mas tem que saber se tem capacidade Chamada da parte de Deus Porque eu quero vos dizer, neste dia, amado Somente Deus satisfaz a alma do homem Infelizmente, muitos querem dar uma ajudinha a Deus Querem ser secretário de Deus Não, nós somos servos Estamos aqui para fazer a sua vontade Sobre a sua direção A direção do Espírito Santo Proclamando o nome de Jesus Cristo Que é o único salvador da humanidade Ei, amados Nós devemos ter sede das coisas, Dildão A Bíblia diz, para nós entendermos Lá em 2 Samuel, capítulo 23 Do versículo 15 a 17 Davi suspirou e desejou beber água Que estava no poço de Belém Porém, ao ter o seu desejo cumprido Ainda assim, Davi não se satisfaz Isso foi isso plenamente Ele não quis beber a água Porque o sangue daqueles soldados Ele seria pecador Porque os soldados romperam no meio Do exército filisteu Ele sabia que aquilo ali Ele só poderia oferecer a Deus Pois aqueles homens Estavam com ele para a batalha Estavam junto na hora da angústia Quando ele estava sendo perseguido Ei, tem coisas Que nós não podemos ter para nós Mas oferecer ao nosso Deus O que devemos oferecer a ele? A nossa gratidão A gratidão por ele ter nos salvo Nos conduzido Dado vida eterna em Cristo Jesus Escrever o nosso nome no livro da vida São esses desejos que a nossa alma tem Essa sede De nós não poder esquecer Dos benefícios de Deus para com a nossa vida O salmista, irmão Ele usou ali uma figura ofegante Como um servo em busca de águas Para saciar a sua sede Como um símbolo da alma Que busca a Deus Salmo 42,1 Ei, ele estava fazendo uma analogia Eu quero dizer para você neste dia Que nós devemos ser sedentos Pelas coisas espirituais As coisas santas dessa vida Ei, tem tanta gente Olhando para este mundo de pecado Coadunando com o pecado Aceitando o pecado Porque isto não faz mal E aquilo não faz mal Ei, mas a nossa alma Deseja se aproximar mais perto de Deus Em João capítulo 7, versículo 37 e 38 Jesus prometeu satisfazer plenamente a sede da alma Dizendo Se alguém tem sede Que venha a mim e beba Quem crê em mim Como diz as escrituras Rios de águas Rios de águas Viva correrão do seu ventre Ei, ele está falando aqui Que é a sua presença O seu espírito O seu agir E esta pessoa será Uma pessoa vitoriosa Porque está ligado nele Está com ele Aí rios Ei, irmão Vai vir palavra Vai vir procedimento Conduta E esse crente Esse cristão Vai ser alegre Forte Ele terá prazer Em servir e falar Do grande amor De Jesus Cristo Somente Deus Satisfaz A alma do homem Em João capítulo 4 Versículo 14 Jesus disse Uma mulher sedenta Mas aquele que beber Da água que lhe der Nunca terá sede Porque a água que eu lhe der Se fará nele uma fonte De água A jorrar para a vida eterna Ei, ele está falando Da sua presença E tal pessoa Dará testemunho Daquilo que Deus tem feito Na sua vida Na vida dos seus familiares Da sociedade Porque é isto Que faz o homem Ele se alegra Quando encontra Cristo A alegria Flui na sua alma A gozo Ele tem prazer Porque é como Uma corrente de águas Aquilo não para Ei É assim que deve estar O homem Que se satisfaz Com as coisas espirituais Ei, querido Que nesta manhã Você possa se fortalecer Em nome de Jesus Cristo Está difícil Está A prova está grande Está Mas o Senhor Teu Deus é contigo Ele te ama Não para Não desanima Não olha para trás Não critica Mas adora e glorifica O nome do Senhor Que reina E vive para todo sempre Aleluia Ei, amado irmão Obreiro do Senhor Homem Que Deus tem te chamado Para fazer esta obra Deus é a nossa Fonte de vida Inesgotável Porque o Senhor Teu Deus é contigo Ei, irmão A água É uma substância vital Para a existência humana Ninguém consegue viver Sem água Ei, mas eu quero te dizer Para ti Em nome de Jesus Pelo Espírito Santo De Deus Nesta dia Da mesma forma A alma humana Não consegue viver Sem Deus Salmo 119 Versículo de número 25 Ainda no Salmo de 87 Versículo 7 O salmista disse Todas as minhas fontes Estão em ti Todas as fontes Da verdadeira felicidade Emana de Deus Tiago 1 e 17 É, aleluia Tudo vem de Deus Tudo provém de Deus Ele é a solução Ele é a minha proteção É Ele que te levanta É Ele que te restaura É Ele que te anima É Ele que te fortalece Neste dia Porque a alma Necessita de Deus Quando eu estou com Deus Eu estou em comunhão Quando eu estou com Deus Eu tenho um são do céu Quando eu estou com Deus É Ele que nos usa Como instrumento Para falar da sua palavra Ei, é neste dia Meu amado Estejamos mais perto de Deus Sintamos o desejo De caminhar com Ele Estar com Ele Porque a palavra diz Em paz Eu me deito Em paz Eu me levanto Mas eu tenho que estar Em Cristo Jesus Aleluia A Bíblia diz Isaías capítulo 12 Versículo 2 e 3 O profeta Isaías diz assim Eis que Deus é a minha salvação Eu confiarei E não temerei Porque o Senhor Jeová É a minha força E o meu cântico Se tornou a minha salvação E vós com alegria Tirareis água Das fontes da salvação A nossa fonte Amado De salvação É o Senhor Jesus Cristo Ele é a fonte Ele é como um porto seguro Para a nossa vida Ele é o sol Da nossa justiça Brilha conosco Na hora das indensas trevas Da prova Da luta Ei Ele é o teu escudo Ele é a rosa de sarão A estrela da manhã Ah Ele é como o Jó disse Eu sei que o meu Redentor vive Aleluia Ele é a água Ele é o caminho Ele é o nosso general Ele é a alegria Nossa paz Ele é o bálsamo Ei Neste dia O Senhor é contigo Glória ao nome do Senhor Meu amado Não para nesta caminhada Mas Deus irá Te fortalecer Se você Satisfazer a sua alma Nele Aleluia Ainda em Isaías 44 Versículo 3 O Senhor diz O Senhor Promete Saciar a sede Espiritual Da alma Dizendo Porque Derramarei Água Sobre o sedento E rios Sobre a terra seca Derramarei o meu Espírito Sobre a tua posteridade E a minha bênção Sobre os teus descendentes Deus está falando de mim E de ti Neste dia Ei Nós que estamos sedentos Deus vai derramar rios E aí nós teremos Para ele Um instrumento Na sua direção Ele vai nos encher Do seu Espírito Teremos revelação Teremos palavras De profeta Ei Para aquele que necessita Para a igreja Para a sociedade Para as nossas famílias Deus irá nos usar De uma forma Especial Mas devemos estar Atentos E devemos estar Ouvindo a voz Do Senhor Que nesse dia Deus guarde A tua vida A tua igreja O teu ministério A tua família Sinta O desejo Da A alma Sinta Sinta Esse desejo De estar mais perto Buscando Adorando Glorificando Servindo Ao nosso Deus Querido Deus é contigo Não para Nesta caminhada Amado Eu quero concluir A minha palavra Nesta manhã Todos os sedentos São convidados A beber De graça Desta fonte Da água Da vida Que é Cristo É Ele que sacia Nossa alma A qual somente Deus pode Oferecer Gratuitamente Por Jesus Cristo E pelo Espírito Santo Ei, Ele quer te capacitar Ele quer fazer de você Um homem Uma mulher Um servo Nas suas mãos Mas para isso Irmãos Vamos beber Da água Do Espírito Vamos nos encher Renovar Para que possamos Alcançar Almas para o reino O mais importante Meu e teu Nesta vida É falar do amor De Jesus Cristo Que salva Cura Batiza Mas para isso Nós devemos ser Cheio Do Espírito Santo Querido Propague esta palavra Fala esta palavra Porque Jesus Está voltando Jesus está voltando E o que Que nós estamos fazendo Vamos sentir O desejo De estar cheio Da sua palavra Do seu Espírito Santo Amém Que Deus Nos abençoe Em Cristo Jesus Se você ouvir Esta mensagem Passa para alguém Possa edificar Ter salvação Ora Pai querido E maravilhoso Deus Eu sei Senhor Que a água É para o nosso corpo Ela nos Sustenta Ela nos sacia Mas o mais importante Aleluia Glória a Deus É a água Do Espírito Santo Que jorra Cada fonte Que sai do teu trono De glória Para nossas vidas Capacita Cada servo Cada serva tua Ei Cada obreiro Cada missionário Aqueles que propagam A tua palavra Aonde estiver Aonde estiver Ajuda aquele Que está necessitado Abre porta Abre as portas Para o teu filho Abre Dá o sustento Senhor Quantos estão chorando Dizendo Senhor Ajuda Me fortalece Mas nesta manhã Senhor Aleluia Ei Eu glorifico A tua palavra Pois a tua palavra É fiel E verdadeira Ah Como o servo Brahma Pelas correntes Das águas Assim suspira Minha alma Por ti Ó Deus Muitos estão Te glorificando E te adorando Neste dia Coloca a tua mão De poder Manda um anjo Com a resposta Acalenta A vida Dos teus filhos Seco ele E na autoridade Do nome de Jesus Pelo teu Espírito Santo Eu repreendo Todo o mal E declaro Os teus filhos Abençoados A sua família A sua igreja O ministério Que tu tem dado Na mão dos teus filhos Eu orei Neste dia Na autoridade Do nome De Jesus Amém E amém Amém